Sam, finalmente, você tá bem? Vasculhi a minha torre, não achei nada. Bom, a gente tá no lugar certo, sem dúvida. Pode vir pra cá. Tá falando sério? Tá, tô indo pra ele. Ele tá vindo. Que bom. Sali. Já pensei nisso. Nossa. Ei, são os nossos rapazes? É. Henry Avery, Thomas Chew. É, parceiros no crime. Os fundadores. Fundadores de quê? A pior caça ao tesouro da história? Símbolos do Avery e do Chew. É, mas são um pouco diferentes. É. Eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? Tak. Tchau. Tchau. Amém. 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 Ok. Vamos dar uma olhada? Tá. Só um instante. Mais símbolos piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny e Christopher Condon. Tchau. Tchau. Que diz, essas são muitas drogas? Vamos ver onde aquela porta dá. Ainda espero achar um tesouro aqui. Somos dois, então. Ei, olha, eu tinha razão. Baldrige, Bonnie e Condon. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Ah, isso mesmo. O Condon foi o famoso Billy Manetta. Acho que usou uma mão para os X. Olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Chew na outra sala? Ei, você está certo. Aquele bigode é quase tão imponente quanto o seu. Ah, beleza. Aqui está outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. Ah, Bonnie era ruiva. Sim. O que você acha? Símbolos do Avery e do Chew. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Ah. ElaREA experiences a qual também tem a vantagem para isso. Bom, já sentiamos outros veículos ao primeiro. Amém. 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 E outra entrada? É... Então, quem são esses caras? São... Ah... Eles são... Você não sabe, né? Ei, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode... Passa o telefone. O quê? Telefonema pra um amigo? Quase. Mensagem pro irmão. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê pra vender elas pra um museu? Vamos achar os padrões de estrela. Ok. Só tô dizendo. William Mace. Americano? É... De Rhode Island. Como o Thomas Chu. Hum... Não. Lá vamos nós. Ainda tá na torre? Sim, acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Bem, os golfinhos são Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mace. Tá ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam o tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Livros, globo... Wand parece uma acadêmica. Ei, Richard Wand. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Balfred competiam pela melhor peruca. Ei, Sally, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu importo. Meu, olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Nã-ã. Hum. Hum. Não. 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 Hum. 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 Ali. Hum. 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 Amém. 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 Pronto. Ok. Quem temos aqui? Sabe, eu estou chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil. Só isso. É claro. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim? Vamos ver o que sobrou. Sem nome. A roupa dele parece moura. Olha as estrelas. Mas quem é você? O Sam respondeu. Ah, olha só, Sam. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva a nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Não reconheço. Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Não. 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 Não há dúvida. Não há dúvida. Ah, Yazid al-Bashar. Parece índiano. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Tá, como se isso existisse. Três. Edward England. Que cara fortinho. E quatro. Mulher, eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. É. O que você acha? É. O que você acha? O que você acha? É. Isso. O que você acha? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Por aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?